Música Pois as armas se cobraram Travam as coisas e cantos Derramar seu amor em mim Que não gostou de mim Não sei de amor Me fere em mim que eu te amou Me foge, não me alimenta Não sabe que já me convicou E agora estou solvendo Me fere em mim que eu te amou Me foge, não me alimenta Já sabe que já me convicou E agora estou sofrendo E agora estou solvendo E agora estou solvendo E agora estou solvendo E agora estou solvendo